O item 7, processo 48.500, 23.69, 2015, 37. Reajuste de tarifas anual de 2015 das centrais elétricas de Rondônia, S.A., a partir de 30 de novembro de 2015. Diretor relator, doutor Tiago Correia. A Seron é concessionária do Serviço Público da Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 589 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 983 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da Seron foram, em média, reajustadas em 18,26, sendo 12,90 referentes ao reajuste tarifário econômico e 5,36 relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme a Resolução Homologatória nº 1.826. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução Homologatória nº 1.858, com os resultados da revisão tarifária extraordinária das distribuidoras e os custos adicionais considerados nessa RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a Seron, o efeito médio homologado foi de 16,89%. A Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, por meio da nota técnica 311, de 17 de novembro de 2015, consolidou o cálculo do reajuste da Seron. E no dia 19 de 11, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Seron as planilhas finais de cálculo da RTA de 2015, conforme dispõe a Resolução Normativa 656, que aprovou a revisão de submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. Hoje, a minha assessoria consultou o cadastro de inadimplência. A Seron tem apenas uma inadimplência relativa a uma multa do alto de inflação da SFE, que, de acordo com as normas, não impede o prosseguimento do processo de reajuste. É o relatório. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 7 a 9, opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. O reajuste tarifário anual RTA da Seron conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 13,41%, sendo de 15,52% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 12,59% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio de 3,41% decorre dos reajustes do itens da parcela A e B, conforme calculado no índice de reajuste tarifário, estabelecendo o contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTA de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, e da inclusão dos componentes financeiros apurados do atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e também da retirada dos componentes financeiros do processo de reajuste tarifário anual de 2014, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A contribuiu para um efeito médio de 26,03%, ao se adotarem como base de comparação além dos custos da parcela A e B atualmente contidos na tarifa, os custos acrescidos na RTA mediante componente financeiro, sendo 23,83% referente à variação do custo da parcela A, e 2,2% à variação do custo da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados nos processos tarifários anuais, a compensar nos 12 meses subsequentes, estes contribuíram para um aumento tarifário de, na verdade, uma redução tarifária de 9,75%, sendo 10,55% decorrente da retirada dos componentes financeiros da RTE, e 0,8% referentes aos demais itens. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa uma redução de 2,87% no reajuste atual. E, deste modo, o efeito tarifário médio a ser possível pelos consumidores corresponde a 26,03, menos 10,58, 55, mais 0,80, e menos 2,87. O gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Então, o destaque aqui, a gente vai ver em mais detalhe, são os encargos setoriais e o custo da aquisição de energia. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Nos encargos setoriais, Então, o destaque aqui de variação, são os encargos de serviço do sistema, e o P&D teve uma contribuição negativa, e a gente ainda tem um aumento agora, já bem mais discreto, da CDE em relação aos componentes da conta CR, do decreto 7.945, que já é decorrência da normalização, o impacto vem sempre no primeiro reajuste. Em relação ao custo da energia, teve um aumento aqui de 30,13, concluindo os efeitos do ProInfa, depois a gente vai abrir mais em detalhe, qual que seria as causas. E, então, em relação ao custo parcelar, que representa 79% dos custos totais, seu incremento representou 23,83% na composição do índice de reajuste tarifário, dos custos acrescidos na RTE, e o valor total dos encargos setorais aumentou 38,72%, em comparação com os valores referentes à RTE de 2015, correspondendo a um efeito tarifário médio de 7,15%. Desses encargos, destaque-se a majoração da conta de desenvolvimento energético, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,53%, em razão principalmente da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta CR não incluída no cálculo da RTE. Destaque-se que essa cota se destina à quitação das operações de crédito contratadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na gestão da conta do ambiente de contratação regulada, em atendimento ao Decreto 8.222 e à Resolução 612. Essa conta visa cobrir as despesas incorridas pelas distribuidoras em 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despacho das usinas termoelétricas vinculadas aos contratos de comercialização no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade de energia. O custo da compra de energia variou 30,13% em relação ao processo anterior, contribuindo para o aumento tarifário de 16,79%. Esse acréscimo decorre, sobretudo, da majoração das tarifas, dos contratos bilaterais, mensurados pelo ACR médio. São aqueles contratos da Termo Norte, eles são remanescentes do sistema isolado. E por isso, o custo dele repassado às tarifas, é determinado pelo valor médio dos contratos no ACR, que, como subiu esse ano, tem um impacto significativo e representa 68,67% do montante na energia. Os custos de transmissão sofrendo uma variação negativa de 6,95%, explicada pela queda de 63,48% no valor da rede básica, compensada em parte pelo aumento da rede básica de fronteira. A queda das tarifas de rede básica e a majoração da rede básica de fronteira ocorreram em função da sua característica locacional. As tarifas do uso do sistema de transmissão, definidas na resolução 1758, de 24 de junho de 2014, já possuem valores reduzidos, os quais foram zerados para vários pontos, nos termos da resolução 1917. O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade da compra de energia, e já a tabela 3 demonstra a variação dos montantes e do custo para a compra de energia. Então, aqui você vê que o que explica quase que totalmente a variação do custo de energia são os contratos bilaterais. Dos R$ 16,79, ele responde por 15,55 pontos percentuais. E o valor desses contratos bilaterais no reajuste anterior, na RTL de 2015, era de R$ 182,43 e subiu agora para R$ 273,08. O custo da parcela B representa 21% do custo da concessionária, e seu incremento respondeu por 2,2% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre novembro de 2014, do GPM, que totalizou 10,09, subtraída de um fator X de 1,02. O cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da Seron, de 2,02 e de 0, respectivamente. E no caso do reajuste tarifário anual deste ano, a variação média dos indicadores de DECFEC entre 13 e 14 foi de menos 28,63, de modo que o valor do componente Q, que mede a qualidade no fator X, foi de menos 1%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM e subtraída do fator X de 1,02, totalizou 9,07. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento na composição do custo, com e sem tributos, são os gráficos já bem tradicionais. Então, sem tributos, o custo da distribuição corresponde por 21%, os encargos setoriais 21,5%, transmissão 1,1% e o custo da energia 56,3%. Incluindo aqui os principais tributos, que são ICMS e Fiscofins, que correspondem por 25,6% da tarifa cobrada, o custo da transmissão, então, cai proporcionalmente para 15,06% e o custo da energia para 41,09%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, ressalta-se o repasse da sobrecontratação e exposição de energia, representando o repasse negativo de 106,569,000 reais, que teve um efeito de 10,79% negativo. Então, o efeito é decorrente da sobra contratual de 4,46% que a empresa teve em 2014 em relação ao seu mercado regulatório. Esse excesso de energia foi liquidado ao longo do ano pelo PLD e, portanto, os ganhos financeiros que a empresa obteve com essa venda estão retornando aos consumidores como modicidade tarifária. A CVA afeta aos custos de aquisição de energia, que representou repasse negativo de 940,000, com efeito no atual reajuste de menos 0,1%. A área técnica ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária vermelha e dos repasses das contas-bandeiras, que foi deduzido dos totais apurados da CVA Energia, contribuiu para que a tarifa da Serão não sofresse um aumento adicional médio de 0,43%. O efeito médio de 13,04% da CVA é explicado em sua maioria pela CVA de CDE, apurado em R$ 115.805.133,00, representando 11,72% nos financeiros do reajuste tarifário de 2015. Em função da decisão judicial convictos a suspender para os associados da Abrace, o pagamento da parte controversa do encarque tarifário de CDE, bem como alterar a forma de rateio dos valores remanescentes da cota, de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e de transmissão, a diretoria da ANEL proferiu decisão em cumprimento da determinação judicial por meio do despacho 3.312 e da Resolução Homologatória 1.967, ambos de 24 de novembro de 2015, após a análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública nº 57. Como as tarifas homologadas pela Resolução 1.967 tiveram vigência a partir de 3 de setembro de 2015, a distribuidora faz juros a um componente financeiro correspondente à diferença entre a tarifa de equilíbrio apurada no último processo tarifário e a nova tarifa apurada pela Resolução 1.967. A diferença da receita entre a tarifa de equilíbrio e a tarifa diferenciada da Abrace constituirá um ajuste a ser alocado para os demais consumidores da Aceron. Trata-se, portanto, de um ajuste de soma zero com mero efeito alocativo no processo de abertura das tarifas, diferenciando os associados da Abrace dos demais consumidores da área de concessão. No caso da Aceron, o valor apurado em relação ao período de 3 de julho de 2015 a 30 de outubro de 2015 foi de R$ 30.342,43. Esse componente financeiro foi alocado apenas para os demais consumidores da distribuidora e não em partes associados da Abrace. Dessa forma, o efeito tarifário decorrente da presente decisão judicial para os consumidores B1 residencial, por exemplo, foi de um incremento de 2,89% na tarifa de aplicação. Aqui a tabela abaixo mostramos os componentes financeiros. E aqui o nosso gráfico 5, que mostra a evolução da tarifa desde 2007 até agora. Então, ela mantém uma trajetória de ascendência, iniciada lá com a revisão tarifária extraordinária de 2015, mas permanece significativamente abaixo da variação dos índices de inflação, IGP-MI e IPCA. E quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras deve ser homologado pela ANEL. E para definir os valores mensais a serem repassados durante o ano de 2015, utilizou-se o mercado considerado o respectivo processo tarifário a diferença entre as tarifas com essências contas resultando no mesmo processo. Assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras Acerom, em relação à competência entre maio de 2015 e abril de 2016, é de R$ 5,081,801,61, valor que já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre novembro de 2014 e outubro de 2015. Eu acho só que essa competência aqui não é maio e abril, né? É novembro e outubro, né? Então, aqui é novembro de 2015 e outubro de 2016. Então, diante do exposto que consta no processo 48.500.023.69.2015, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta em anexo, a fim de homologar o índice de reajustarifário anual das tarifas da Acerom, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,41, sendo 15,52 para os consumidores em alta tensão e 12,59 para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Acerom, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT, de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão anual dos encasso de sistema e do encasso de energia de reserva e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento de energia de CDE a ser repassado pela Eletrobras Acerom, de modo a custar os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Aqui só alguns comentários. O primeiro é o que o diretor Tiago já fez, exemplo das demais concessionárias que já passaram pelo processo tarifário ordinário em 2015. Aqui está sendo... Você podia projetar a tabela do item 13, só porque aí fica mais fácil acompanhar meus comentários. Então está sendo inserido aqui a cobrança da conta CR, a exemplo de outras empresas, basicamente o impacto dos encargos setoriais nesse caso é decorrente da incorporação dessa cobrança da conta CR, uma variação dos encargos de 7,15 pontos percentuais no IRT, 6,53 diz respeito à conta CR. Quanto custo de transmissão, não tem praticamente alteração, e o custo de aquisição de energia, que é o grande impacto no IRT, que realmente a tabela lá dos contratos, logo na tabela 3, que está no item 19, fica claro que o grande contrato é o contrato bilateral, que é a Termo Norte, basicamente, que em função lá da circunstância, lá do atendimento ao Estado, teve que ser acionada de maneira muito intensa, e aí tem um impacto, porque aqui repassa o limite para o consumidor da conta CR, que é um contrato bilateral no nome do sistema isolado. E aí ele impacta de maneira importante, porque além do montante que ele representa, em termos da participação do mix dos contratos, ele tem um custo bastante significativo. Então, esse impacto do crescimento do mix, do custo da energia da IRT lá de julho, desculpa, de fevereiro para agora, cresceu de 176 para 231, basicamente em função desse contrato, e o outro que é a geração própria, que tem a mesma lógica, ainda que seja um montante bem menor. Mas, não obstante esses dois movimentos aí, claro, tem um conjunto de itens financeiros que reduz de maneira importante o impacto da tarifa. E aí, lá no gráfico do item 29, mostra o comportamento da tarifa, que ainda ela tem se comportado bem à parte da variação tanto do IPCA como do IGPM. Então, ela está, teve um pequeno aumento aí, no caso, lá na IRTE, porque, como está na região norte, não tem todo aquele impacto que as demais tiveram da conta CDE, da energia de Itaipu, e agora o IRT do procedimento normal, do processo tarifário de 2015, aí a tarifa vai para um patamar que, de novo, está abaixo da variação do GPM e do IPCA. Portanto, a somatória dos dois, processo tarifário do ano, ainda, vamos dizer assim, leva a tarifa a um comportamento coerente com a variação dos dois indexadores que eu já comentei. Bom, gostaria só de reforçar o que já foi dito pelo relator e pelo diretor Romeu. Primeiro, só colocar de outra forma o que o Romeu colocou, no que diz respeito à tabela 2, lá, a parcela A. A gente, analisando o aumento que está sendo dado na tarifa de energia no estado de Rondônia, tem dois fatores que a gente pode apontar que é o que contribui para o aumento. Então, o primeiro, como já foi dito, é a questão do encargo setorial à conta de desenvolvimento energético, CDE, conta ACR, que é responsável por 6,53%. O que é que é isso? É a parcela que cabe ao consumidor da Serum pagar fruto do empréstimo feito pelo governo federal, ou melhor, pelas concessionárias de distribuição, para pagar aquele empréstimo para fazer frente ao custo da energia no mercado livre. Então, nós estamos falando de três operações. A primeira operação foi no valor de R$ 1,2 bilhão. A segunda operação foi no valor de R$ 11,2 bilhões. A segunda operação, R$ 6,578 bilhões. E a terceira operação, R$ 3,398 bilhões. O que totalizou R$ 21,176 bilhões que foi emprestado pelo sistema financeiro às distribuidoras para fazer frente à diferença de caixa entre o que era arrecadado na tarifa ou entre os seus contratos de geração e a falta de energia para atender o seu mercado e que teve que ser comprada essa energia no mercado livre. Então, esses R$ 21 bilhões que foram emprestados às distribuidoras no ano 2014 deve ter o pagamento iniciado agora em 2015 e vai ser amortizado até abril de 2020. Então, a parcela para amortizar esse investimento que coube ao NACO da Aceron é o que representa esse aumento, esse valor de 6,53% no que diz respeito ao encargo setorial. E o encargo setorial é o que corresponde a 20% na participação da receita de acordo com a tabela. E o outro ponto, que eu também gostaria de abordar de uma outra maneira é a questão da energia. Então, eu peço que projete a tabela 3 é o aumento no custo da energia. Essa energia que tinha um mix de R$ 176,00 passa para R$ 231,00. Um aumento no mix de energia de 31,20% e o principal item é contrato bilateral. É um contrato bilateral que era valorado a R$ 182,00 e de acordo com os termos do contrato ele passa a ser valorado a R$ 273,00. Então, um aumento em reais de 49,69%. E esse contrato bilateral atende quase que toda a integralidade à carga da concessionária. Então, ele tem um peso expressivo. Quando a gente observa só a conta energia do aumento tarifário sem considerar atributos a energia responde para os 57%. E esse contrato, particularmente, foi oneroso para o consumidor da Serom. Agora, também chama a atenção que no ano que está existindo, de acordo com o que eu dependo da tabela 3, a empresa está sobrecontratada. Ela está com mais contratos do que a necessidade de mercado. Esse valor atinge praticamente 1 milhão de megawatts hora para o ano de 2015. Fruto da gestão de contrato com a empresa. Então, a gente deve fazer gestão para atenuar esse cenário. E até na pauta de hoje, está um processo em que um agente pleiteia até a descontratação de energia da Serom, que vai ajudar a atenuar esse cenário de sobrecontratação da empresa. Então, assim, concluindo, são dois fatores que a gente pode apontar. Um é a amortização do empréstimo do ano passado e outro é o mix da empresa que se demonstra elevado. Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Serom, avigorar a partir de 30 de novembro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,41%, sendo 15,52% para os consumidores conectados em alta tensão e 12,59% para os consumidores conectados em baixa tensão. fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicadas aos consumidores e usuários da Serom. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação e transmissão de uso exclusivo. E aprovar os valores, previsão anual dos encargos de serviço de sistema de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Serom, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo.